O Gol Pelo Mundo E para encerrar o Gol Pelo Mundo A gente tem aqui Caio Fiusa, Rian Gomes, Paulo Manjerotti Rodrigo De Brun Para a gente falar do último ato Da temporada na Europa Que vai ser a Liga dos Campeões e a Liga Europa As duas competições europeias Estarão retornando aí nos próximos dias E a gente vai comentar aqui um pouquinho Sobre esse retorno Das duas principais competições do continente europeu Que vai acontecer aí Nos próximos dias A Liga dos Campeões que vai voltar Com ainda alguns confrontos aí De oitavas de final A gente vai ter Napoli, Barcelona, Chelsea e Bayern de Munique Lyon e Juventus e Real Madrid e Manchester City Esses quatro vão fazer apenas um jogo Para decidir os jogos de quarta e de final E vai ser um jogo na casa das equipes mandantes Já que a gente teve os jogos de ida Na Liga Europa As equipes vão jogar as oitavas de final Quase toda a totalidade dos jogos de oitavas de final Da Liga Europa tiveram os jogos de ida Portanto, a Eintracht Frankfurt e Basel Başak-Sherry e Copenhagen Lask-Lins, Manchester United, Olympiakos, Wolverhampton E Rangers e Bayer Leverkusen Além de Wolfsburg e Shakhtar Donetsk Esses jogos serão os jogos de volta E vão jogar no local das equipes mandantes Já Internacional e Retaf e Sevilla e Roma Essas duas partidas vão ser realizadas na Alemanha Já que não houveram os jogos de ida Então, esses dois jogos vão decidir aí Os qualificados para as quartas de final da Liga Europa Em apenas uma partida Eu quero trazer aqui na mesa o Caio Filsa primeiramente Caio, tudo bem contigo? Eu quero saber de você Você destaca algum jogo mais interessante Desses jogos de oitavas de final? Lembrando que na partida de ida O Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3x0 O Napoli empatou com o Barcelona 1x1 O Lyon venceu a Juventus por 1x0 E o Real Madrid perdeu para o Manchester City 2x1 Tem algum jogo que te apetece mais, Caio? Tudo bem? Opa, Carlos, tudo bem Enrolar aí para o Rian, para o Paulo, para o Rodrigo E para todos os ouvintes de jogo pelo mundo Acredito, assim, desse confronto ainda de oitavas de final O que eu acho que é mais interessante é o Barcelona e o Napoli Que é o único confronto que eu vejo mais em aberto, né? No caso, o Chelsea e o Bayern de Munique Até pela fragilidade defensiva do Chelsea Com o Frank Lampard nessa primeira temporada Tomando muitos gols Eu acredito que o Bayern não vai deixar escapar essa vaga E no caso de Barcelona e o Napoli O Barcelona até terminou a temporada um pouco embaixo Tendo jogos ruins, muito dependentes do Messi E o Napoli já vem numa crescente, né? Desde a retomada do futebol Chegou firme ali para brigar pela vaga na Liga Europa Para a próxima temporada Mas paralelo a isso conquistou a Copa Itália Tudo isso sob o comando do Gennaro Gattuso E como a primeira partida foi um a um E o Barcelona, tudo bem, joga em casa Joga no Camp Nou, mas não tem o apoio da torcida Eu acredito que seja um confronto bem equilibrado Em relação a Juventus e Lyon Embora tenha perdido a primeira partida Contra a equipe francesa na França Acho que a Juventus é bem superior ao time francês E tem tudo para conquistar a vaga No caso de Real Madrid e Manchester City O resultado do primeiro jogo Eu acredito que vai ser determinante A vitória do Manchester City fora de casa Embora a gente tenha Costuma ver algumas surpresas Mas eu acredito que o Manchester City Seja uma equipe bem experiente Para não deixar essa vantagem embora Mas dentre esses quatro confrontos O que mais me chama a atenção É esse Barcelona e Nápoles Por acreditar que seja o mais aberto E o Nápoles, ao meu ver Tem condições, sim, de eliminar o Barcelona E agora outro fato que eu quero chamar a atenção Quero saber de vocês o que vocês acham É que os jogos de ida Dessas oitavas de final da Liga dos Campeões Aconteceram ainda lá no final de fevereiro Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu O futebol ficou parado muito tempo Mas os campeonatos nacionais voltaram também E algumas equipes voltaram bem Para os campeonatos nacionais Outras nem tanto O quanto que isso pode interferir Obviamente que se fosse disputado Esses jogos de volta lá Em fevereiro ou março Poderia ser uma história diferente Por exemplo, o Barcelona não vem nada bem Enquanto o Real Madrid Melhorou muito O Real Madrid que terminou A temporada da Europa Antes da paralisação Perdendo para o Betis E perdendo para o Manchester City Voltou, se recuperou Ganhou o Campeonato Espanhol E agora volta com mais força O Barcelona, por outro lado Perdeu o Campeonato Espanhol Para o Real Madrid Teve várias baixas Teve o problema com o Arthur Que decidiu não voltar Para a Cataluña E decidiu não jogar Essa restante da Liga dos Campeões Não que ele fosse Importante para o time do Barcelona Desde que ele foi Críticas ao Arthur E o Barcelona vem com alguns problemas O Bayern de Munique também Por outro lado Voltou voando Ele terminou bem E voltou voando Então até que ponto Essa fase atual das equipes Pode interferir O meu jogo de destaque Eu acho que é esse Real Madrid Manchester City Acho que tem tudo Para ser o jogo Mais emocionante Digamos assim Nessa fase de Oitava e de final Nesse retorno Da Liga dos Campeões Salve Carlos Rinha falando Realmente dentro Desses confrontos De oitava e de final Que ainda estão em aberto Acredito Concordo contigo Acho que Real Madrid e City Vai ser um jogo bem aberto Real Madrid Vai como franco Atirador na minha Humilde opinião Apesar de ter Voltado muito bem Conquistado o Campeonato Espanhol Mas o Manchester City Também terminou em alta Essa temporada Apesar do vice-campeonato Na Premier League Mas bem Já era definido Esse campeonato Inclusive Mas o City Terminou a temporada Marcando muitos gols Com números impressionantes E eu não tenho dúvida De que o City Vai marcar nesse jogo Então o Real Madrid Vai precisar Além de focar Na concentração defensiva Porque tem um revés Muito grande Ter sofrido Dois gols em casa Vai ter que marcar Muitos gols Na Itirada Então É a missão difícil Para o Real Madrid Mas Um time que venceu Mais de dez vezes A Liga dos Campeões Não tem esse lance De impossível A camisa pesa também Na Europa E vai ser um duelo Muito interessante Em relação a essa volta O Rian Só aproveitando o gancho Que você falou Do Real Madrid E que o City Vai marcar um gol Pelo menos nessa partida Só para destacar também Que o Sérgio Ramos Foi expulso No jogo da ida Então vai ser o Éder Militão Que vai ser titulado A zaga do Real Madrid Uma zaga modificada Militão deve jogar Com o Varane Ali na defesa E pode ser também Um fator complicador Para os merengues Sem dúvida alguma A ausência do Sérgio Ramos Ela é fundamental Até mesmo Para o estilo de jogo Do Real Madrid Vinha muito dependente Das jogadas De Sérgio Ramos Que além de ser Um bom defensor Vinha sendo Um destruidor De jogadas Chegou até Servir companheiros Chegou a Teve o último jogo Contra o Alavés Que ele roubou Bola em meio campo Sofreu o pênalti Atravessou o campo Vinha sendo uma das figuras Mais importantes Desse time do Real Madrid E realmente Vai ser uma ausência Que vai ser muito sentida Por Zinedine Zidane E os companheiros Lá de Sérgio Ramos Mas Éder Militão Que pouco jogou Essa temporada Foram apenas Dezenove jogos Ele que veio do Porto Mas tem uma responsabilidade Muito grande Nas costas De que entrar No lugar De um jogador Tão importante Como o Sérgio Ramos Você falava Só para encerrar Esse assunto De oitava de final Você falava Sobre a importância Desse retorno Uns voltaram em alta Outros em baixa Quem acaba perdendo Com tudo isso É o Lyon Que o campeonato francês Acabou encerrado Antes da hora Jogou apenas um jogo Que foi Nesse último fim de semana Contra o PSG Pela Copa da Liga Francesa Então não teve Muita sequência de jogos Talvez o time Esteja sem esse ritmo De competição E isso pode pesar Para uma Juventus Que vem voando Nesse fim de temporada Claro Tirou o pé do acelerador Agora no fim Acabou perdendo Os últimos jogos Mas venceu Com o pé nas costas Do campeonato italiano Mais uma vez E vem motivado E vem num gás Muito diferente do Lyon Então essa vantagem Francesa Ela pode cair por terra Muito cedo Então o Lyon vai precisar Fechar a casinha ali Se quiser almejar Alguma coisa Nessa Liga dos Campeões Olá Rian Caio Rodrigo Carlos Sempre bom Estar aqui novamente Nesse nosso último podcast Pegando um gancho No que o Rian Estava falando Justamente Sobre o Lyon E aproveitando também Para fazer uma projeção Já sobre a próxima fase Das quartas de final Também Com o Paris Saint-Germain Que são os clubes Franceses que Causam Colocam mais um pontinho De interrogação Na nossa cabeça Sobre como Eles chegam O Lyon fez uma partida Interessante Com o PSG No final de semana Mas Não conseguiu Marcar gol Também não sofreu Que contra um poderoso Paris Conhecido pela força Ofensiva Se o Lyon Conseguir repetir O que fez no final De semana Contra o Paris Pode conseguir avançar Contra Juventus Agora pela Liga Eu acho que Pode contar com a torcida Nesse momento Nesse momento Mágico As equipes Entre os 10 principais Artilheiros Três são da Atalanta É a única equipe Que conseguiu Colocar mais de um jogador Entre os 10 primeiros A Atalanta conseguiu Três A gente teve O Luiz Muriel E o Duvan Zapata Dupla de colombianos Com 18 gols cada E o Josep Ilicic Que é um esloveno Com 15 gols Então Isso mostra Como a equipe É muito ofensiva Melhor ataque disparado Do campeonato italiano Com 98 gols marcados Então Eu acredito Que o PSG Não vai ter Vida fácil Até porque O PSG Já não vai contar Com o Munier Que foi para o Cedótimo E também Não vai contar Com o Tavani Que é outra peça Muito importante Para o elenco É verdade Lembrar O Caio falou Da força ofensiva Da Atalanta Lembrar Que nos jogos Anteriores De o Itália de final A Atalanta Meteu No agregado 8x4 No Valencia Na última partida Ganhou 4x3 No Mestagia Com 4 gols Do Willi Tite Então Foi uma partidaça Da Atalanta Que vem forte Na Liga dos Campeões Contra o Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Do Neymar Rodrigo Tudo bem Carlos Um abraço Para o Paulo Para o Caio E para o Rian Esse jogo Para mim também É o que eu tenho A maior expectativa Que é um duelo Que já está definido E assim Eu acho que a Atalanta Por ser Ainda mais Por ser um jogo só Ela vai sufocar O Paris Saint-Germain Desde o início Isso é interessante Eu acho que a Atalanta Vai para cima Eu acho que vai Porque a Atalanta Já fez isso Contra a Juventus Enfim A Atalanta Não tem muito medo Ela é Ela é franca tiradora Contra qualquer adversário Praticamente Que ela vai enfrentar Então assim O Paris Saint-Germain Com esse ritmo De jogos amistosos E a final Lá da Copa da França Eu acho que o PSG Vai ter muita dificuldade Realmente E o outro jogo Das quartas de final Já que a gente pulou Para as quartas de final Leipzig E Atlético de Madrid O Leipzig Fez uma boa campanha Na Bundesliga E o Atlético de Madrid Tem a força que tem na Europa E vai sem o Werner Exato Que foi para o Chelsea Já se apresentou Já está lá Em Londres Perdeu uma força Importante Ofensiva O Leipzig Será que vai conseguir Fazer frente Para o Atlético de Madrid Acredito que não Acredito que esse jogo Dos que nós temos Definidos Talvez seja Com o confronto Mais Resolvido Resolvido Acredito que seja Mas resolvido O jogo ainda nem começou Mas acho que o Atlético Tem mais hipóteses Que o Leipzig Nesse jogo Eu só acho interessante Destacar assim É perigoso esse jogo Porque o Simeone Pode cair naquela Velha armadilha dele De adotar uma estratégia Muito defensiva Sem ter Tanta necessidade Porque eu acho Que o Atlético de Madrid Tem uma equipe Superior ao Leipzig Mas eu Superior em todos os setores Tanto no defensivo Quanto no Exato Até mesmo Até mesmo Um ataque Sim Mas eu acho Que por ser um jogo Só Talvez o Simeone Fique com aquele receio De sair Tomar um gol Enfim Eu vislumbro aí Essa armadilha Que o Simeone Pode entrar Que é uma coisa Que ele já sofreu Algumas vezes Na Liga dos Campeões E de qualquer forma Acho que é algo O Paris Saint-Germain O Paris Saint-Germain O próprio Atlético O Manchester City Já numa condição melhor Que o Real Madrid A Juventus Batendo na trave Há tanto tempo Porque nessas condições A gente poderia ter Três clubes Que estão aí Sempre Nesse bolo Ganhando São o Bayern Real Ou o Barcelona Mas O Barcelona Em péssima fase O Real Madrid Está Para ser descartado Então o Bayern É o único aí Que pode fazer Alguma coisa Da mesmice Na Liga dos Campeões Fora isso Eu vejo uma grande Possibilidade De a gente ter uma Novidade Desculpa Caio É Paulo Eu só ia destacar Que a gente pode ter Nas quartas de final Somente Um campeão De Liga dos Campeões Porque de um lado A gente já vai ter Um finalista inédito Saindo dos confrontos Entre Leipzig E Atlético de Madrid E Atalanta E Paris Saint-Germain E do outro A gente pode ter O Real Madrid Sendo eliminado Pelo Manchester City A Juventus Sendo eliminada Pelo Lyon O Barcelona Sendo eliminado Pelo Napoli E aí o confronto Chelsea e Bayern de Munique São de dois campeões Então seria Pode ser Esse o único Representante De campeões Nas quartas de final E o que Ao meu ver Aumenta ainda mais A emoção Da gente poder Já num campeonato Tão Modificado Tão Cheio de drama Que foi De saber se ia voltar Ou não A gente tem um campeão Inédito ao final É e assim Só complementando Eu não descartaria Dentro dessas Possibilidades O Atlético de Madrid Mais uma vez Se tornar finalista Dessa competição E aí a gente vai Entrar Eu acredito até Porque dentro Desses classificados Todos com uma característica De jogo Mais ofensiva Você vê O Atlético de Madrid Quase como um antídoto De tudo isso E isso vem sendo Dessa forma Já nas últimas temporadas Não é nenhuma novidade Então eu acredito Que o Atlético de Madrid Possa sim Surpreender Entre aspas Porque eu nem considero Mais surpresa Até pelo estilo de jogo Já bem marcado Do Diego Simeone Acredito Como foi Contra o atual campeão Todo poderoso Liverpool O que fez A equipe do Atlético de Madrid Vencendo os dois jogos Então não duvidem Do Atlético de Madrid Acho que passa sim Pelo Leipzig E acredito Que tem a força Para chegar até a decisão Até porque o Atlético de Madrid Também vem numa crescente A gente falava desse retorno O Atlético de Madrid O time contra o Colchoneiro Não perde a 18 jogos A última derrota Do Atlético de Madrid Foi em fevereiro Desse ano Contra o Real Madrid 1x0 Em Santiago Bernabéu Então o time vem muito forte É um time que toma Pouquíssimos gols E é bem letal Quando vai ao ataque Então a gente não pode Deixar de lado não A força do Atlético de Madrid Nesses jogos eliminatórios E só para finalizar Isso que o Rian comentou Sobre o Atlético de Madrid O João Félix acabou Não rendendo Aquilo que se esperava Uma contratação Da história do clube E o Simeone Achou uma alternativa Que foi usar O Marcos Lorente O meio central Mais avançado Isso dá ao Atlético de Madrid Um poder a mais De marcação Uma marcação mais alta Até pegando o gancho No que o Rian falou De ser um antídoto Aos clubes mais ofensivos Então acredito Que ele possa usar isso Contra o Leipzig E aí vai ser interessante A gente ver Como é que o Atlético de Madrid Vai se sair Contra esse Leipzig Que gosta muito De ter a posse de bola Rodar Criar alternativas Um Leipzig Certo Desfalcado Da sua principal Arma ofensiva Que é o Timo Werner Mas vai ser um duelo Interessante Embora Como a gente Até citou aqui Tenha um elenco Mais vasto De maior qualidade Do que o Leipzig E para fechar O tema Liga dos Campeões Eu queria propor Um desafio aqui Para vocês Para a gente Projetar uma final E um campeão Eu vou começar aqui Acho que Pelo que eu falei Já deixei meio Entendido Que seria isso Para mim Afinal vai ser Atlético de Madrid E Bairro de Munique Olhando os cruzamentos Aqui possíveis Para as semifinals E para a final E o campeão Vai ser o Bairro de Munique Caio Qual que é a sua projeção De final e campeão Ah eu vou com você Cara Eu acho que Atlético de Madrid E Bairro de Munique Mesmo E aí é difícil Apostar em algum favorito Ao título O Atlético de Madrid Em edições passadas Já eliminou o Bairro de Munique O Simeone Paulo Manjerotti Paulo Manjerotti O que você acha É difícil É difícil Eu torceria Embora ache que o Bairro ganhe Se fosse colocar aí No mais provável Eu até seguiria vocês Mas vamos fazer diferente Para todo mundo Não fazer a mesma coisa O Paulo vai falar O que eu ia falar Para não fugir Até do Do que eu tinha falado Antes Eu acredito que Pode ser A Atalanta Apesar de que Eu acho muito difícil Que a Atalanta Consegue eliminar O Paris E o Atlético A gente está colocando O Atlético como certo Nessa Nessa semifinal Tem o Leipzig Para passar ainda Apesar que a gente acredita Que vai passar A Atalanta Eu até acredito Que possa passar Do Paris Saint-Germain Mas passar dos dois Assim é difícil Mas eu vou Para fazer diferente Eu vou apostar em Bayern e Atalanta Mas o título Ficando na Alemanha Rodrigo O Paulo roubou A tua final Ou não? Não Então vai ser Ainda mais excêntrico Qual é? Vai ser Mais excêntrico ainda De fato Eu acho que Esse ano É o ano Do Manchester City Que loucura Isso é Apostar isso aí É difícil Afinal Eu acho que vai ser Uma final PSG e City E o City campeão Mas é palpite É só palpite Imagina Nas casas de apostas O Rodrigo Aposta Dez reais E ganha Cento e cinquenta Com esse palpite Não é má ideia Rian Gomes Acompanha o Rodrigo Nessa aposta De dez reais Eu vou acompanhar A meia loucura Do Rodrigo Acho que é o ano Do Manchester City Sim É o ano Do Guardiola É hora dele ser Contemplado No topo da Europa Como grande treinador Pegar o Real Madrid Ou o Real Madrid Ou o Manchester City Na semifinal A gente já está até Colocando aí Eu Fui um dos que coloquei O Bairro de Munique Chegando Mas a Juventus Caso ganhe Essa Liga dos Campeões Vai ter E aí eu torço muito Por ele Que é o Buffon Sendo enfim Campeão da Liga dos Campeões E também o Cristiano Ronaldo Ganhando o torneio Com o terceiro clube Diferente Igualando aí O Clarence Seedorf Verdade Ninguém lembrava da Juventus Pra falar a verdade A gente pouco falou Da Juventus Mas está aí A Juventus Eu até acho que Antes dessa parada Poderia Estar sendo Nem é pela parada Exatamente Porque a Juventus Não voltou mal Não tem nada relacionado Com isso Mas eu acho Que estava mais no pique Antes Agora Com esse clima Todo de incerteza Por mais que ela Provavelmente passe Pelo Lyon Não vai ser fácil Acho que o que pega Pra Juventus É a semifinal mesmo A semifinal Pode ser muito Pode ser muito dura As quartas Ou a semifinal Podem ser muito duras Aí pra Juventus Maravilha Então fechamos O Liga dos Campeões Já projetando a final E o campeão Agora vamos pra Liga Europa Paulo Mangerotti Teremos aí Os jogos de oitavas De final da Liga Europa Já assiste aqui Todos os jogos E depois A sequência da competição Os jogos de oitavas De final A maior parte Na casa dos mandantes Com a exceção de Inter e Retaf E Sevilla e Roma Que vão ser na Alemanha E depois as fases Quarta de final Semifinal e final Vão ser disputadas Na Alemanha Paulo Qual o jogo Que você destaca Desse retorno aí Da Liga Europa Que tem alguns Confrontos interessantes Carlos As vezes não oferece O jogo O jogo mais vistoso Para mim Da Liga Europa Vestiário Mas também Internacional de Milão O que você destaca E dessa volta Eu trarei um pouco Então não daria O palpite Para a grande decisão Acho que vai dar Manchester United E Bayern Leverkusen Da minha parte Eu queria destacar O Basel Que venceu no jogo De ida O Itat Frankfurt E o Arthur Cabral O centroavante Que não teve Muitas oportunidades No Palmeiras Assinou por empréstimo Com aquelas metas A meta Eram 12 gols Se eu não me engano É por aí Para ele ser Contratado em definitivo Acho que eram 12 gols Ele já está com 18 Assinou em definitivo Com o Basel É um cara Goleador mesmo Jogador interessante Vamos ver como é Que ele se sai Na Liga Europa O Basel já está garantido Na próxima fase Vamos ver Eu não sei Ganhou 3x0 Ganhou 3x0 Está garantido Está encaminhado Está garantido A não ser que Deu uma secada Olha aí Você secou O André Silva fez 4 E o Basel Olha, se o Basel Foi eliminado Liga para o Rodrigo Exato A culpa foi minha E eu assumo Mas enfim Acho que também Além disso Para o Basel Já seria demais Acho que umas quartas de final Para estar de bom tamanho Uma bela campanha Exatamente Uma belíssima campanha Do Basel Que no Campeonato Suíço Não foi bem Foi o Young Boys Que foi o campeão Lutou aí com o Sangale Durante muito tempo Para conquistar o Campeonato Suíço Young Boys Que foi mais uma vez campeão E Quero destacar aqui também Um jogo interessante Que conta com muitos brasileiros Uma equipe A equipe mais brasileira da Europa Digamos assim Que atua em grandes competições Que é o Shakhtar Donetsk Que venceu O jogo de ida na Alemanha O Wolfsburg Por 2x1 Gol do Marco Antônio Do Junior Moraes O Wolfsburg Que tem alguns brasileiros Tem o Paulo Otávio E o Victor Sá O Victor Sá É um bom ponto aí Que fez alguns bons jogos Aí na campanha Do Wolfsburg Na Bundesliga Uma campanha Interessante Do Wolfsburg Na Bundesliga Do Shakhtar Que tem um montão Canto ucraniano Marcando alguns gols importantes Marcou inclusive No jogo do título Do Shakhtar O Shakhtar Que tem um elenco Muito interessante Venceu na Alemanha Tem tudo para eliminar O Wolfsburg E aparecer aí Na minha opinião Entre os candidatos Ao título aí Da Liga Europa Candidatos ao título Acho que a gente já Já comentou aqui Que é basicamente Manchester United E Inter Para tudo Caio Não só que Só te lembrar Que além do Paulo Otávio E do Victor Sá O Wolfsburg Tem também o Willian Lateral Que passou pelo Internacional E por muito tempo Aí o Wolfsburg Tinha a melhor defesa Da Bundesliga Depois acabou Ficando para trás Os grandes favoritos Na Bahia de Munique E Borussia Dortmund Acabaram tendo Defesas mais sólidas Mas E o Wolfsburg Também conta Com um atacante Que acabou Despontando Nessa temporada Que é o Weghorst Um atacante holandês Que fez bastante gols Nessa temporada Foi o destaque Assim da equipe Já são 20 gols Em 42 jogos Uma boa média Para ele Então Acredito que o Shakhtar Tem um leve favoritismo Por ter feito Já o placar No jogo de ida Mas o Wolfsburg Tem sim Uma boa equipe E acredito que Faça um confronto equilibrado Então é isso De Liga Europa Alguém tem mais Algum adendo Com relação A nossa Liga Europa A segunda competição Mais importante Da Europa Que tem muitos brasileiros Jogando A gente destacou O Arthur Cabral Os brasileiros Do Shakhtar O próprio Vitor Sá Do Wolfsburg Enfim A Liga Europa Que tem os brasileiros Que podem ser Campeões Do torneio Inter Inter e Manchester United Ter quase unanimidade De quase unanimidade Que são as equipes Favoritas Porém Agradecer A Liga Europa Com esse crescimento De programas O programa foi Foi concretizado Quando a gente falou Com o jogador Da Ilha de Gozo Né Rian Ah Exatamente É só gratidão Agradecer a todos vocês Agradecer Ao povo De Ilha de Gozo Inclusive Virei embaixador Da Ilha de Gozo No Brasil Recebi o convite Muito honrado Vai criar um Twitter Eu vou virar O Rio de Gozo E fiquei muito satisfeito Com essa Com essa empreitada Nova na minha vida Agora vou ser embaixador Criar uma embaixada Da Ilha de Gozo No Brasil Mas brincadeiras à parte Muito satisfeito Com esse programa Chegando a edição 31 Agradecer a todos vocês Aos ouvintes E é claro Aos entrevistados E tenho certeza Que daqui pra frente Virão outras empreitadas Outras iniciativas Maravilhosas de o gol E você que está nos ouvindo Pode esperar Que vem coisa boa por aí Rodrigo Debrun Muito obrigado Sempre uma honra Eu agradeço a você Carlos Ao Paulo Ao Rian Ao Caio E ao Eduardo Foi uma honra Sempre um prazer Inerrável Muito bom Só não é tão prazeroso Quanto frequentar Ilha de Gozo Com o Rian Gomes Com o Rian Gomes Eu já não sei Ih, rapaz As crianças da sala Um abraço Obrigado Ele falou que é um prazer Inerarrável Tão inerarrável Quanto os jogos Da Bielorrusão Espetacular Então é isso Paulo Manjero Tem que mandar um abraço Pro teu pai No final também Que ele foi fiel Ouvir todos os 31 episódios Né Paulo Valeu pai Um abraço Melhor parte do programa Então é isso A gente agradece a vocês Que acompanharam o Gol Pelo Mundo Esse projeto do Gol Pelo Mundo Durante 31 episódios Encerrando com O final da temporada Na Europa E a gente volta Com mais projetos Pela frente Um grande abraço O Gol Pelo Mundo 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 O Gol Pelo Mundo